Fala galera, beleza? André na área. Bom galera, estou trazendo aqui mais vídeo para o canal. Bom galera, esse vídeo aqui, como vocês viram aí no título, que é como fazer para ser divulgado. Eu já postei um vídeo, mas eu acho que muita gente não viu, né? Bom galera, é só vocês comentarem e me divulga. Galera, só para o vídeo não ser muito rápido, eu vou divulgar a nossa gangue. Mano, primeiramente velho, para você participar da nossa gangue é só vir nesse vídeo aqui, ó. Com a baixa. Intro da nossa gangue, hashtag gangplace. É só você fazer isso, né? Ver esse vídeo e fazer tudo que está na descrição. Porque tudo tem o... né? O que precisa. Tá bom. Agora vamos lá para divulgar a nossa gangue. Bom, começando aqui pelo Artugames. Bom galera, já se inscreve lá no canal dele, velho. Deixa like nesses dois vídeos, mano. E ativa o sininho, hein? Não se esqueça. Agora vamos para o próximo canal, que é esse meio da canela. Galera, aqui não aparece nada, mas vindo para cá, ó. Aparece os vídeos, os três vídeos dele. Eu vi, mas tá... é, eu vi no outro celular, que era o da minha mãe, que agora eu ganhei um. Galera, vê esses três vídeos, dê like, mano. E comenta aí. E também se inscreve no canal dele e não se esqueça, não se esqueça, ative o sininho aí. Agora, o próximo é o Greninja Play. Galera, passem nos vídeos dele, principalmente nesse Greninja Responde, e faça tudo que ele pede, mano. O que ele pediu para vocês fazerem. Galera, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, porque, pelo menos nesse ano, ele quer chegar aos 50 ou aos 60 subs. Galera, provavelmente o próximo vídeo vai ser de um Pokémon Simbol, do André. Agora o próximo é o Felipe Zoe. Esse Felipe, mano, é Zoe. Ai, que moço. Galera, não se esqueça, velho, de se inscrever no canal dele e ativar o sininho. E ver esses últimos vídeos aí, da intro para Magda e Studio 202. E esse vídeo aqui, primeiro vídeo de Roblox. Galera, ele faz intros, como vocês podem ver. Aí, ó, ele faz intro. E também, às vezes, ele joga, posta vídeo de gameplay. Agora, o próximo canal é o Luizito Eblon. Eblon, não sei. Galera, ele também, ele fazia intro, ele faz... Eu não sei se ele faz. É, ele faz intros. E também traz gameplays, como o outro canal, o Felipe Zoe. Galera, não se esqueça, mano, faça isso em todos os canais. Se inscrever e ativar o sininho. Galera, não vou estar postando muitos vídeos, por causa que já voltou às aulas. Porque tá muito corrido agora, né? E não dá pra fazer muitos vídeos. Muitos vídeos postar... Tipo, postar... Na outra semana, entendeu? Porque é muito difícil. Galera, também, não se esqueça aí de dar like nesse vídeo, mano. E se inscrever e ativar o sininho. No nosso canal. E é isso, galera. Valeu, falou e... Fui, tchau.